Hello, kids! I miss you! Eu estou morrendo de saudade de vocês, ó. Muita saudade. Dá um hug, um abraço, um kiss, um beijo. Mas enquanto a gente não pode fazer isso, a teacher está aqui, ó, gravando a aulinha pra vocês, tá bom? Certo? Nós vamos aprender hoje as parts of the face, as partes do rosto em inglês, ok? Ó, a teacher vai compartilhar a atividade ali, pra vocês verem. Parts of the face, as partes do rosto. Então, vamos lá, ó. Aqui, ó, bem bonitinho pra vocês verem. Deixa eu colocar uma setinha aqui, pra vocês acompanharem junto comigo. Então, essa parte aqui, ó, do nosso cabelo lindo, que cobra a nossa cabeça, pra gente não ficar bald, careca, né? Ó, hair, cabelo, hair, tá bom? Cabelo, hair. Então, aqui, ó, repitam com a teacher. Hair, cabelo. Depois a gente vai pros olhos, ó, aqui, ó, a setinha aqui, ó. Eyes, ó. Eyes, olhos. Eyes, olhos. Depois. Depois. Olha aqui, ó. Quem que é esse daqui, ó? O nariz. Como eu falo nariz em inglês? Nose, ó. Repitam com a teacher. Nose. 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 Mouth. É a boca. Mouth. Boca. Mouth. Boca. Repeat. Mouth. É a boca, tá? Aí tem uma musiquinha pra vocês, que depois que a gente aprender as outras partes do corpo, a gente vai conseguir cantar a musiquinha inteirinha. Mas vamos, vamos ver. Só uma partezinha. A teacher vai colocar aqui, ó. Pra vocês ouvirem. E tenho certeza que vocês já ouviram em português essa musiquinha, tá? Vamos ver se vocês conseguem. Ó. Comercial. Comercial. Ó. É a musiquinha das partes do corpo, tá bom? Ó. Head. Shoulders. Knees and toes. Head. Shoulders. Knees and toes. Agora a parte que interessa pra teacher. Eyes and ears. Mose and mouth. Head. Shoulders. Knees and toes. Knees and toes. Então, ele fala assim, ó. Eyes. Ears. Nose. And mouth. Head. Shoulders. Knees. Toes. Knees and toes. Então, é a parte que a teacher queria mostrar. É a do rosto, tá? Vamos ver se ele fala de novo, ó. Head. Shoulders. Knees and toes. Knees and toes. Head. Shoulders. Knees and toes. Knees and toes. And eyes. And ears. And mouth. And nose. Head. Shoulders. Knees and toes. Knees and toes. Então, ó lá. Hã? O quê? Eyes. Ears. Mouth. And nose. Head. Shoulders. Knees and toes. Knees and toes. Então, é a parte que ele fala do rosto que a teacher queria ouvir, tá bom? Então, vamos lá. De novo, ó. Hair. Eyes. As orelhas. Ears. Aí, nose. E mouth. Vou mostrar aqui no bichinho, acho que é mais fácil, não é? Do que da teacher. Então, aqui, ó. O que é isso aqui? As ears. As orelhas. As ears, tá bom? Depois, os eyes. Os olhos. Eyes. O nose. O narizinho. E a mouth. A boquinha. Cadê a boquinha dele? Aqui embaixo. A mouth. A boquinha, tá bom? Certo? E agora, vocês vão o quê? Vocês vão fazer a atividade. Tá bom? Aqui, ó. Então, só completar as partes que estão faltando em inglês. Se você não puder imprimir, desenha só o rostinho de vocês mesmo. Só o rostinho redondinho, tá bom? E aí, coloca o hair, o nome do hair, do cabelo. Dos eyes, dos olhos. Do nose. Nariz. Ears. As orelhas da mouth. A boca, tá bom? Certo? Então, podem desenhar. Ah, teacher, não sei. Sabe sim, desenha do jeito que você souber, como eu sempre falo, tá? Qualquer dúvida, é só chamar o cabelinho, o hair da teacher, hoje tá todo despeitado, a hair da teacher, tá? Qualquer coisa, é só chamar a teacher lá, ó, no WhatsApp. Manda uma mensagem. Manda um áudio pra teacher, tá bom? Então, see you next English Class. Vejo vocês lá na próxima aula de inglês. Bye, bye. A kiss, ó. A big kiss. Um beijão, tá?